Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu estou aqui pra poder fazer resenha de dois quadrinhos, que é o Repeteco e o Petalas Eu vou começar falando sobre o Repeteco do Brian Leo Marley O Repeteco vai narrar a história da Kate, que é uma chefe de 29 anos que trabalha no restaurante Repeteco Ela é sócia de lá, mas o grande sonho dela é abrir o próprio restaurante num prédio antigo que ela sempre observou Porém, depois dela ter um dia péssimo, ela acaba sonhando com esse ser que apresenta a ela esse cogumelo E tem o poder de fazer a pessoa voltar no tempo A partir daí você já imagina o que vai acontecer A questão é que eu sempre tive vontade de ler esse quadrinho Desde antes de sair aqui no Brasil, quando só era o Seconds Porque eu sempre via muita gente falando bem dele lá fora Então eu fiquei muito curiosa pra lê-lo E por isso eu acho que eu fui com muita sede ao pote Porque apesar de eu ter gostado da história e do traço Eu senti que faltou algo pra eu amá-lo E a personagem principal, a própria Kate, não me cativou muito Eu ficava meio irritada com ela Na verdade eu gostei muito mais da personagem secundária que a amiga dela A garçonete Hazel Porém, ainda assim, eu entendi onde o autor quis chegar com essa história Vou mostrar um pouco do traço pra vocês verem Que ele é assim Essa é a capa Contra a capa Que é muito linda porque tem árvores Eu adoro essas coisas com árvores E ela é colorida Olha só, já começou com uma árvore E daí eu falei Que lindo! Eu gosto bastante do traço E da forma que a história foi contada, sabe? Não é como se eu não gostasse da história Eu gostei O problema é que eu acho que eu fui com uma expectativa muito alta, gente Daí eu não gostei tanto, assim Como eu imaginei que fosse gostar, sabe? Mas é sim um quadrinho muito legal Então eu acabei dando 4 de 5 estrelas Eu realmente não tenho mais coisas pra falar Eu até tô sentindo que essa resenha ia ficar um pouco superficial Mas eu acho que se eu falar demais Eu ia acabar entregando bastante da história E eu não quero Não quero dar spoilers Então é isso aí E o próximo quadrinho é o Petalas Do Gustavo Borges e da Chris Petter Já no Petalas, que é um quadrinho mudo Vamos acompanhar uma história muito simples e delicada Onde essa raposinha e esse pássaro Vão ilustrar o ditado de Fazer o bem sem olhar a quem Eu achei muito bonita essa história Que apesar de ser curta É muito doce e tocante Fora que eu também achei muito bonito O traço e as cores Vou mostrar um pouco pra vocês E no final tem os personagens Ilustrados por outros artistas O que eu achei muito legal Vou mostrar uns aqui pra vocês verem Por exemplo, esse aqui foi pela Anna Koehler Não sei pronunciar o sobrenome dela Que é o pássaro Aí tem esse aqui que eu achei muito lindo Que é do Vitor e da Luca Fagi Se eu não me engano eu conheço esses nomes Por causa da Graphic MSP Não que eu já tenha lido alguma coisa deles Mas eu conheço porque eu já ouvi falar Esse aqui também é muito fofo Esse aqui é do Vences Lou Aí tem esses dois que também são bem legais O do Matthias Streb Que é mais conceitual E o do Rainer Alencar Eu não sei se é homem ou mulher Eu tô falando porque eu acho, né? Mas eu não conheço os artistas Então é bem bonito, bem colorido É muito legal ver Como os outros artistas, né? Desenham as diferenças No final tem meio que falando um pouco Do que os autores acharam na hora de escrever Um pouco como surgiu a história O Gustavo Borges Ele desenhou e fez a história E a Chris Peter coloriu Então eu achei isso muito legal E assim, gente É realmente muito curta O quadril em si tem 50 e poucas páginas Mas a história em si tem 30 e poucas páginas Então assim Se eu ficar falando muito Eu vou entregar a história toda E realmente é uma história que eu acho que Cada um vai interpretar de uma forma Eu falei assim bem por cima Porque eu não quero dar spoilers Mas enfim Eu acabei dando 4,5 de 5 estrelas Porque eu gostei muito E assim Uma coisa engraçada que aconteceu É que eu comprei A minha veio até amassada Fiquei mó triste e tal Mas acabei ficando com preguiça de ir lá trocar E aí de repente, gente Todo canto que eu ia Tinha essa HQ Eu não sei se é porque Talvez Esteja em promoção Então aí a editora Tá colocando tudo que é canto Mas eu vejo em tudo que é canto Num mercado Na Saraiva Em banca Agora eu vejo em tudo que é canto E por R$9,90 Então assim É uma promoção Da própria editora Eu acho Então tá todo canto por R$9,90 Então se você ver Vale muito a pena você pegar Porque tá bem baratinha E vale a pena Porque a história é muito bonita E assim Comparando Vocês viram que eu dei mais estrelas Pra esse do que pra esse E esse aqui é bem grossão E esse aqui é bem fininho E assim São duas formas de contar uma história Eu acho que vai muito de como a história vai te tocar Eu realmente fiquei um pouco mais tocada por Pétalos Do que por Repeteco Repeteco tá mais pra ser uma HQ divertida Do que uma HQ tipo Oh Pra te mostrar coisas muito profundas Apesar de ter isso também Então assim Eu não sei Eu acho que é porque Eu realmente fui com muitas expectativas Pra Repeteco E nunca é legal ir com muitas expectativas Eu prefiro ir com as expectativas baixas E me surpreender Do que com elas altas E me selecionar E por mais que eu nem tivesse percebido Que as minhas expectativas Estavam tão altas Realmente estavam Então assim No final das contas Eu gostei bastante das duas Mas enfim Eu quis trazer Mesmo eu não tendo amado E tudo mais Eu quero trazer mais conteúdo De quadrinhos aqui pro canal Porque eu sinto Que eu acabo deixando de lado Porque é uma coisa mais cara E mesmo assim Não tem muita desculpa Porque tem muitas promoções boas Na Saraiva Na Amos Então Essa dá uma chance Então Por isso Eu quis trazer Essa resenha pra vocês E eu espero que tenham gostado E é isso aí Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito Se quiser acompanhar Os próximos vídeos Comente o que quiser E comente se você costuma Ler quadrinhos Ou se Se você costuma ler Deixe uma dica Pra mim poder Tentar me adentrar Mais nesse mundo Dos quadrinhos E é isso aí Muitos beijos E tchau 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 Tchau